E agora na sua telinha, qualidade, eficiência, um supermercado com muita competência, é aqui no supermercado Vilas Boas, situado no Jardim Serrano 2. E quem tá aqui do meu lado é o Reginaldo, né? Ele vai falar sobre o açougue e tudo que o supermercado aqui no Serrano e a adjacência oferece. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Carlos André? Olha, a gente se surpreendeu com o atendimento. A gente chegou hoje aqui, já tinha até um sorteio, né? Os clientes aqui na região do Serrano são bem tratados, né? Assim mesmo? Sim, com certeza. A gente tem uma equipe boa aí de açougueiro, de balconista na padaria, né? Temos hortifruti bom também, todos os produtos fresquinhos, inclusive a carne, né? Como você pode ver aqui, tudo produto de qualidade, procedência, né? É uma coisa também que a gente se surpreendeu, a eficiência e a qualidade dos produtos do açougue. Você aí na sua TV tá vendo as imagens, né? Tanto do Facebook que a gente pegou e tanto as imagens que a gente tá fazendo aqui hoje. A qualidade dos produtos, né? E o preço acessível, né? Então o pessoal procura bastante aqui isso no mercado e isso tem que ser procurado hoje, né? Com certeza. Inclusive agora nós estamos com mais um fornecedor com qualidade, de ótima qualidade, né? Como você pode ver aqui, ó. Tem a linha completa de carne suína, né? Pernil, costelinha, panceta e na parte bovina tem picanha, contrafilé, fazer aquele churrasquinho, né? Costela gaúcha, costela ponta de agulha, costela ponta de peito, né? Que também dá pra assar, tanto faz na churrasqueira como medalhão, como papel alumínio no forno, né? E aí temos a linha de bifes, completa. Tem a ponta de alcatra, lagarto, patinho, colchão mole, miolo da alcatra, né? Aí o jeito que a gente quer, estrogonofe, moída, a carne que ele pedir a gente faz na hora. E pelo mesmo preço, não cobra nada mais, né? Muito legal. E isso, diariamente, o pessoal pode vir aqui e vai estar encontrando essas maravilhas, né? Sim, com certeza. A gente programa o pedido pra entregar todo dia, né? Porque assim tem carne fresca diariamente, né? Não programa uma ou duas vezes por semana. Todo dia tem entrega de carne fresca. E agora também uma novidade, né? O pessoal que pode, assim, acompanhar pelo WhatsApp, né? O pessoal que quiser informações, ver as fotos dos produtos, tá sabendo como que tá a promoção essa semana, tá um pouco mais barato, tá um pouco mais caro, tá um produto novo, oferta. O pessoal pode saber pelo WhatsApp. Passa pra gente o WhatsApp. Isso, toda semana a gente tem promoção, né? Inclusive agora tô criando um grupo do supermercado de as boas pra quem se interessar. Pode mandar o número de contato lá no Facebook, com mensagem, né? E eu vou adicionar e mandar em primeira mão pra todo mundo. Daí quem quiser adicionar, o número é 9777-3007. Pode enviar aí o número que eu vou adicionar e mandar todas as promoções que sair durante a semana. E nós já falamos aqui até agora do açougue, né? Porque aqui não é um açougue, é um mercado completo, né? Tem o hot fruit também, o pessoal aí tá acompanhando aí pra fazer aquela salada, pra fazer aquele suco, né? Natural. Tem tudo aqui no supermercado, né? Isso, a gente tem uma linha legal de hot fruit, como você tá vendo ali, produtos fresquinhos, né? Três vezes por semana, no Cia Gespe. E com promoções direto também. E tem a parte da mercearia também, mercearia completa, né? Tudo que a dona de casa precisa aí pro dia a dia, temos aqui. Então, é aqui no supermercado Vilas Boas, né? Olha só, muito animado e cheio de ofertas especiais aqui pro pessoal, né, Reginaldo? É isso aí. E quero agradecer também ao Carlos André aqui pelo apoio, né? Inclusive, é meu vizinho aqui, cliente também do mercado, ele, o pai, a mãe, né? E agradecer a todos aí, né? E que venham conhecer, inclusive, o nosso açougue com carnes frescas todos os dias, né? Então, você tá vendo aí na sua tela, né, o telefone do mercado, o supermercado, o WhatsApp também. E o endereço, o endereço fica fácil de localização, né? Praticamente ponto final aqui de ônibus, né? Facinho, é rua Egídio Ribeiro, 179 Jairim Serrano 2, em frente à praça do ponto final do ônibus, né? Vem aqui que será bem atendido. Então, pensou em qualidade, eficiência, é aqui no supermercado Vilas Boas com o Reginaldo e toda a família dele aqui vai atender você muito bem. Então, vem pra cá!